E hoje eu vou te ensinar uma sobremesa deliciosa, muito rápida e muito prática de fazer. Você vai amar, eu tenho certeza. Bora lá? E essa receita já foi passada lá no meu Instagram. Se você não me segue, é arroba canal diário de família. E nós vamos precisar de duas caixinhas de leite condensado de 395 gramas, uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga ou margarina e 300 gramas de ovo maltine, apenas isso. Em uma panela você vai colocar as duas caixas de leite condensado, a caixinha de creme de leite e também uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Você coloca, liga em fogo baixo e começa a mexer bem. Então, nós vamos mexer até ele começar a desgrudar um pouco do fundo da panela. É tipo um brigadeiro branco, mas não naquele ponto de enrolar, tá? Um ponto de calda. Sempre mexendo pra não grudar. E quando ele estiver neste ponto, ó, já borbulhando, a gente desliga. Depois que a gente desligar, vamos separar esse creme em duas partes. Então, olha só, coloquei metade aqui e deixei a outra metade aqui na panela. Agora, nessa que eu separei aqui no vidro, eu vou acrescentar 4 colheres de sopa de ovo maltine. Ideal que já esteja frio, tá? O nosso creme esteja frio. Porque se eu levar ao fogo, o ovo maltine vai perder a crocância. E eu fazendo desse jeito, ele vai ficar com o creme ainda crocante. Então, eu misturo bem. E depois que misturar tudo, vamos pegar uma travessa e começar a montar a nossa sobremesa. Então, eu vou colocar esse creme de ovo maltine crocante aqui no fundo. Vou espalhar bem. Essa minha travessa, ela é bem grande. Pra essa, é ideal que você utilize uma travessa menor. E agora, eu vou colocar todo o creme branco. É ideal que ao fazer esse passo aqui, esteja o creme já frio, não esteja tão quente. Depois que você fizer as duas camadas, tanto do creme crocante como do creme branco, a gente vai levar à geladeira por aproximadamente duas horas, pra que ele fique bem geladinho. Depois de duas horas, a gente vai fazer uma camada com o ovo maltine puro por cima. Então, olha, retirei após duas horas. E agora, eu vou fazer toda a camada, ó, com o ovo maltine por cima, tá? Então, coloca bastante pra ficar bem gostoso. É ideal que você faça isso na hora de servir. Porque se você levar à geladeira, pode ser que algumas partes ele derreta um pouco. Daí, você pode colocar mais depois. Colocou, agora é só servir. Gente, fica uma delícia essa sobremesa. É muito simples, muito rápido, com poucos ingredientes. Você faz aí na sua casa. E você vai conquistar o paladar de todo mundo. Pra provar pra vocês, ó, eu vou partir aqui um pedacinho. Pegar um pedaço pra vocês verem. Como é que ela fica. Sem falar que é muito gostosa e bem crocante. Olha isso. Então, essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E o que eu peço é que vocês compartilhem com todos os seus amigos. Que Deus abençoe vocês. A família de vocês. Obrigada pela audiência e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho